Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje, aqui em São Paulo, está calor, mas está chuvoso, está vendo? A terra está meio úmida. Mas eu trouxe o Thor, que é o meu cachorro, para passear, porque meu filho está doente. Sempre meu filho que traz, mas hoje ele está doente, uma gripe super forte. Hoje eu estou de cama e eu trouxe o Thor para queimar um pouquinho de calorias e passear um pouquinho. Não tem nenhum outro cachorro para ele brincar, mas ele está brincando aqui à vontade. E aí pessoal, está tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu também, semana passada, peguei uma gripe horrorosa, mas agora eu estou bem e essa semana foi meu filho. Aqui em São Paulo também tem bastante gente com essa gripe, mas como eu já sou, eu me vacinei, acho que no começo do ano. Não lembro nem o período contra a influência, né? Todo ano eu me vacino porque já tenho idade e sou hipertensa. Então, eu gosto de vacinar todo ano. E estamos aí gente, né? Curtindo o calor de São Paulo. Esse é o espaço, ó, aqui no bairro do Campos Elíseos. Eu acho que aqui, né? Campos Elíseos. Né? E na Praça Olavo Bilac. E eles separaram isso, eu acho que já faz um ano, mas eu não tenho certeza da data, esse espaço aqui para os pets. Eu ainda não tinha vindo aqui porque primeiro era por conta da pandemia. Não que a pandemia tenha acabado, mas na época eu não estava saindo e quando estava saindo eu não queria ficar em lugar que tinha outras pessoas. Ó, o Tó tá querendo pular aqui porque quando ele vê o celular ele fica assim. Ou ele fica parado assim, fica como se fosse uma estátua. Ou ele quer pular porque ele quer, porque quer tomar o celular da mão da gente. Então, o que eu estava falando, você está vendo? Ele já me tirou já do, né? Da linha. Então é isso, eu não estava trazendo ele aqui porque às vezes quando eu passava tinha gente aqui dentro. Eu acho o espaço pequeno para muita gente, eu preferia não entrar e circulava com ele em outros lugares. Como hoje não tem ninguém aqui, né? E aproveitar porque ele precisa gastar energia, né? Ele é grandão, ele é grandão, gente, mas ele tem dois anos. Ele fez dois anos agora em outubro. Então ainda é um crianção, mas como ele é um gigantão assim... Ele não sabe nem o peso dele nem o tamanho. Quando ele vê as pessoas, ele quer pular em cima, ele quer sentar no colo. Como se ele fosse assim, que ele tivesse meio quilo, né? Mas é isso, gente, ó. Passeando com o meu bebê. Vem, Tó! 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 Ó! Tá vendo? Ó! Ele é bonzinho, ele é chatinho. Mas é chatinho assim, de querer pular nas pessoas e tudo mais. Lógico que o tamanho dele assusta, né? Visita então, pelo amor de Deus. Chegar alguém lá em casa... As falas são que eu também não tô recebendo ninguém nesse período, né? A gente não recebe ninguém, mas... Quando eventualmente aparece alguém, mesmo o filho, que não costuma, né? Frequentar tanto... Eu tenho que colocar ele no quarto... Até ele se acalmar, pra depois tirar ele. Porque senão ele fica pulando em cima da pessoa, pulando, pulando, pulando... E aí, os meus netos que são pequenos, ele pula em cima do meu neto, mas eu caio, assim, um quilômetro de distância, né? Então, tem que esperar ele acalmar um pouquinho e ir acostumando, pra depois soltar ele. Tó! Tó! Não tem amiguinho pra você brincar, Tó? Não tem amiguinho? Não tem amiguinho pra você brincar? Não tem amiguinho pra ele brincar, gente. E é isso, ó. Todo mundo... Onde vocês moram aí, tem... Já tomaram... Conseguiram tomar todas as vacinas, tomaram reforço... E a vacina do Influenza também? Conseguiram tomar, hein? Aqui, pelo menos, né? Pra mim, foi super fácil, né? Eu não tive dificuldade nenhuma. E mesmo Influenza, tinha placa em tudo que tava alugado, né? Tinha locais, assim, no Petroco, né? Pra facilitar já pras pessoas tomarem. Então, foi muito tranquilo essa parte. Mas a minha filha que tá na área hospitalar, ela disse que já tem algumas... Algumas internações de H1N1. Não é uma coisa, né? Absurda, mas... Já tem alguns casos. E... E ela ficou super preocupada. Me ligou pra perguntar se eu já estava vacinada. Mas eu... Eu sou bem atenta em relação a isso. Justamente por causa disso, né? No mais, aqui... Tá todo mundo bem. Tudo aberto, né? Ó, tá vendo? Já tem uma senhora ali que ela vem com a máscara no queixo. A maioria das pessoas respeitam. Ainda estão respeitando, né? Outras não. Como sempre, né? Acho que isso aí é geral, não é só... Aqui em São Paulo. É... Mas eu continuo com a minha máscara e eu vou te falar uma coisa. Mesmo que se realmente tivesse acontecido de liberarem a máscara pra lugares externos, eu ia me manter a minha. Né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E também é assim, né? As pessoas não se cuidam. Então eu cuido de mim, pelo menos. Né? Não está... Eu tenho muitos planos, né? Alguns foram frustrados porque eu queria viajar, né? E não consegui, né? Porque o meu visto, né? A entrevista do visto foi cancelada e remarcada três vezes. Né? Mas tudo bem, sabe? Eu, a princípio, fiquei chateada porque, assim, olha... Eu tenho mais de 60 anos. Então, se eu fosse jovem, né? A pessoa tem 20, 30 anos. Eu falei, se esperar 3, 4, 5 anos, não tem problema nenhum, né? Agora, pra quem tem 60, 5 anos é muita coisa, viu? Eu quero, né? Passar um mês em Nova York. É o meu sonho, assim, um sonho que... E não é porque o Nova York está nos Estados Unidos. Ela podia estar em qualquer lugar. Nova York, no México, sei lá onde. Eu iria querer conhecer Nova York do mesmo jeito. E passar um mês inteirinho. 30 dias contados. Passeando, andando, conhecendo, circulando, enfim. Né? Pra quando voltar, falar assim, ó. Eu conheci. Eu fui em todos os lugares que eu... Da minha lista. E a minha lista é longa, viu? E é um sonho, gente. É um sonho. Pra quem é aposentado, que não tem muito dinheiro... Porque, assim... Antes eu trabalhava, ganhava melhor, mas não tinha tempo. Agora, eu aposentei. Minha aposentadoria não é lá grandes coisas. Então, eu tenho tempo, mas o dinheiro é curto. Mas, enfim, eu não estou reclamando. Porque eu sei que, nessa altura da vida, muita gente está muito pior do que eu, né? Então, assim... Aprendi a viver com o meu... Com a minha aposentadoria. Estou de boa. Estou tranquila. Né? Estou numa fase em que, realmente, menos é mais. Né? Então, estou nessa pegada aí de... Menos é mais. Em todos os aspectos da minha vida. Estou achando ótimo. Estou achando ótimo porque eu não preciso de muito. Né? Eu não preciso consumir mais bens materiais para poder poluir mais ainda o planeta. Então, aqui. Estou tranquila, graças a Deus. Né? Mas, está pendente ainda esse sonho. Que está difícil de realizar. Mas, assim... Né? Deus sabe o que faz. Você entrega a Deus. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Todo dia, né? O que me conforta é isso. É que, assim... Que os planos de Deus para a gente são diferentes daquilo que a gente quer. Né? Porque Deus não dá. Nem sempre Ele dá o que a gente quer. Mas Ele sempre dá o que a gente precisa. Né? Eu tenho, assim... Exemplo na minha vida, assim... Prático. Da presença de Deus na minha vida. Que... Que eu tenho certeza absoluta que Ele está vendo isso. É que Ele... Se Ele até agora Ele achou que não é o momento... Não é o momento. Acabou. Né? A minha preocupação é isso. Porque se eu tiver 70 anos... Eu não vou conseguir andar. Eu gosto... Eu conheço os lugares, gente. Andando. Sabe? Andando. Vocês veem que é assim. Eu perambulo pelo centro de São Paulo. Em qualquer lugar. Subo, desço, entro e saio. Aprendendo. Ouvindo. Né? Conhecendo. É isso que eu gosto. Eu gosto disso. Isso é uma coisa boa. Quando eu vou pra outro lugar, eu faço a mesma coisa. Porque pra mim... Conhecer é assim. Sabe? Na prática. Andando. Né? Nova York é a mesma coisa. Né? Um sonho antigo. Antigo e sim. Que eu tinha esse sonho, mas não tinha nada. Eu queria, mas era uma coisa assim. Queria. Né? Só que quando a gente chega uma... Passa de 60, a gente começa a ter toda aquela crise do... Do 60. É assim, ó. O que que eu fiz da minha vida? Se eu cumpri a missão, né? Que eu vim... O que que eu fiz da minha vida? Eu vim pra esse mundo e fiz o que exatamente? E aí você vai fazendo esses questionamentos. Né? E aí você vê que assim, que você... Muita coisa você ainda não fez. E você tem pressa. Né? É diferente de quando você é jovem. Você não tem pressa. Você quer fazer, mas... Né? Qualquer dia é dia. Qualquer hora é hora. Qualquer ano é ano. Mas quando você chega uma certa idade, você tem pressa. Porque hoje eu tô saudável. Apesar de ser hipertensa. Apesar de estar com sobrepeso. Apesar da idade. Eu sou uma pessoa que eu me considero saudável. Né? Então, eu quero curtir a vida. Conhecer os lugares. Enquanto eu tô jovem que eu posso fazer isso. Andar, caminhar, pular, entrar, sair. Enfim. Né? E pra mim, passando ano e mais ano e mais ano e mais ano. Pra mim é uma preocupação realmente. Porque, né? Eu não quero ir pra lá pra ficar, sei lá, alguns dias. Andando, né? Sabe? Sem poder fazer todo o planejamento que eu quero fazer. E o meu planejamento, assim, 70% do planejamento é que eu vá de metrô e andando. Quero andar muito, muito. Assim, passar o dia inteiro. Sair de manhã, voltar à noite só pra dormir. É isso que eu quero. Né? Depois desse mês, eu volto pra minha casa. Porque eu tenho minha família aqui. Meus filhos, meus netos. Né? E uma bisneta, sim. Meus amores, eu já tenho uma bisneta. Né? E tenho aqui, ó. O Tó. E tenho dois gatos. E tenho minhas plantas. Olha só. Eu tenho muito vínculo nesse... Né? Em São Paulo. Preciso voltar. E São Paulo é um lugar que eu acho fascinante. Apesar de todas as dificuldades das grandes, né? Cidades. Eu acho São Paulo uma cidade fascinante. Fascinante mesmo. Né? E... Gosto de sempre estar por aqui, conhecendo. Olha. Tá vendo, ó. Eu tiro muita foto de natureza. Adoro fotografar. Né? Fotografia também é uma coisa que eu... Que esse hobby eu tenho desde bem jovem. Né? Sempre gostei de fotografia. É... Não faço isso profissionalmente. Eu faço isso por... Pelo meu prazer. Esses pequenos prazeres que a vida nos dá. E que a gente... Né? Pega pra gente e nos faz bem. É isso. Fotografia é alguma coisa que eu gosto muito. É... E viajar que tá no topo do topo do topo, né? Como eu posso fazer as duas coisas? Viajar e fotografar? Pra mim tá tudo perfeito. Então é isso, gente. Tô aqui só batendo papo com vocês. Né? Essa semana ainda não fui na José Paulino. Porque eu sei que a mulherada adora uma roupinha. Precisa me pegar no final do ano, né? E tudo mais. É... Quero ver se eu consigo ver placa de emprego. Porque, né? As pessoas sempre me perguntam. Sobre emprego. E todos os lugares que eu fui, gente. O lugar que eu realmente vi placa de emprego na José Paulino que sempre tem. Sempre. Sempre, tá? Quem é... Quem tem... E infelizmente a maioria dos lugares, né? Pede experiência. Mas quem tem experiência nesse segmento aí de confecção tem, assim... Pra tudo. Né? Pra tudo. Fui no Brás esse tempo atrás. Fiz uns vídeos lá também. Vi algumas placas. Mas não foi muitas. Mas também sempre isso. O vendedor, né? O estoquista. Essas coisas. Foram poucas placas. É... Eu sou mais cablereira com experiência. Eu acho que em todos os lugares que chegar ela não vai ter dificuldade. Porque é uma coisa que... Embora placa eu vejo poucas. Mas sempre estão precisando, gente. Sempre. Né? E um bom profissional realmente... Né? Não fica desempregado. Então é isso, gente. Gente, ó. Vocês que gostam de pet, ó. Pra esse... Ai, Tó. Olha. Tô pulando em cima de mim. Ó. Tó dá tchau. Tchau, Tó. Então é isso, gente. Era só um pato-papo mesmo. Na verdade eu ia fazer um videozinho de quatro minutos. Mas já passou aqui. Quando eu começo a falar... Parece que não tem fim, né, gente? Então é isso. Tchau, gente. Muito obrigada por ter ficado até o final. Um beijo grande pra vocês. Né? Sejam, sejam bem-vindos aí... Né? Ao meu canal. E os que estão chegando, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui comigo. Né? E deixa comentários aí. Quero saber, né, de vocês. O que vocês acham. O que vocês gostariam que eu mostrasse aqui de São Paulo. Que dentro do possível, eu mostro pra vocês sim. Né? Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.